Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e salvo pelo Deus da Máquina. Hoje a gente vai ver como dá pra fugir de um dilema terrível. Uma das estratégias mais comuns pra criar tensão em uma história ou em um filme é colocar o personagem em uma situação sem saída, ou pelo menos sem uma saída com a consciência limpa, como o dilema do Superman. Deixar o Zod continuar matando inocentes ou tratar ele com quiropraxia. Mas algumas vezes a história dá uma outra saída. Tudo tá perdido, mas de repente uma solução aparece do nada. Senhor dos Anéis. E resolve o problema. A cavalaria chega, um T-Rex surge do nada pra atacar Velociraptors e não crianças apetitosas. Esse tipo de solução tem um nome na ficção. Deus Ex Máquina. O Deus da Máquina que aparece do nada e resolve um conflito sem resolver de verdade a história. O nome Deus da Máquina pode parecer estranho, mas é bem literal. Ele vem da época do teatro grego, quando o guindaste, uma máquina, descia dos céus a deusa ou Deus que ia resolver o conflito da tragédia. E esse tipo de solução não parou nas tragédias gregas. Guerra dos Mundos ilustra muito bem o exemplo, se eu puder dar spoilers fortes do filme. A humanidade foi invadida e derrotada por alienígenas com uma tecnologia imbatível. E tudo tava perdido até o vírus de computador invadir o sistema. Desculpa, Deus Ex Máquina da invasão alienígena errada. Tudo tava perdido até as bactérias matarem os alienígenas, que já tem viagem interplanetária, mas aparentemente não sabem lavar as mãos nem conhecem antibióticos. O que pode parecer só uma saída preguiçosa da ficção, e até meio que é o caso em Lost, mas é até desculpável se você pensar que o livro Guerra dos Mundos foi publicado em 1897, quase 100 anos antes do mesmo fim, em Independence Day. Agora, e se eu disser que a humanidade já foi salva por um Deus Ex Máquina? O artigo original do Garty Harding, que a gente discutiu no Nerdologia sobre o dilema dos bens comuns, apresenta um problema de forma bem marcante. Harding escreveu em 1968 para protestar contra uma conclusão apresentada pelo secretário-geral das Nações Unidas. Segundo o artigo 16º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, A família é um elemento natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção desta e do Estado. Com base nisso, o secretário tinha concluído que a decisão sobre o tamanho que a família deve ter é da família e somente dela, e o artigo todo do Harding discute como deixar famílias escolherem quantos filhos querem ter seria terrível. Para a época, os argumentos são muito bem amarrados e bastante válidos. Como o Harding apresenta o dilema da superpopulação no artigo, ele não tinha uma solução que tirasse o problema da mesa e não envolvesse moralidade ou valores humanos. Recursos são limitados e não crescem sem parar. Se uma população está crescendo, aumentar os recursos ou diminuir a população é só uma solução temporária. O furo nos planos do Thanos que a gente já falou bastante por aqui. Harding ainda apresenta a tragédia dos bens comuns para dizer que não adianta contar com a boa vontade das pessoas. Como a gente viu no episódio, sobre recursos em uma crise, é só o primeiro querer tirar proveito da situação para todo mundo fazer o mesmo e o recurso acabar. Em seguida, ele vem com outro problema que faz todo o sentido biológico. Não dá para esperar que as pessoas escolham deixar de ter filhos pelo bem dos outros, porque mesmo se um grupo resolvesse não ter filhos pelo bem do coletivo, ele seria extinto. Enquanto quem nem deu bola para a ideia e continua tendo mais filhos, vai se tornar a maioria da população. Ou seja, as pessoas não vão poupar recursos nem deixar de ter filhos. A saída que o Harding advoga no artigo é uma solução sem consciência limpa. Coerção. As pessoas não poderiam ter o direito de escolher quantos filhos querem ter. Assim como quem quer o dinheiro que está dentro de um banco tem que ser coagido pela polícia a se comportar, a humanidade precisaria ser coagida a se reproduzir menos. Era um problema que, pelo menos na mentalidade da época, demandaria sacrifícios cruéis. E no entanto, como a gente fala no episódio de Superpopulação, a humanidade escapou dessa armadilha. O que quase ninguém esperava é um deus ex-máquina aparecendo e resolvendo o dilema. Aliás, literalmente um deus das máquinas e da ciência. Graças a máquinas de plantio e de colheita, os recursos continuaram crescendo. E as pessoas realmente tiveram menos filhos por causa dos outros deuses das máquinas. As máquinas de entretenimento, como a TV, internet, celular, videogames, viagens. As pessoas estão cada vez mais pensando em experiências do que pensando em ter filhos. Claro que a gente ainda tem muitos problemas pelo que a gente consome e polui. Mas até onde serão problemas reais ou ficarão pra trás com outro deus da máquina? E se a gente tivesse tomado a solução que o Harding deu na época? Se os membros da ONU tivessem dado razão e todos os países tivessem adotado a política de um filho só, como a China? A gente teria sacrificado muito, sendo que em algumas décadas isso se tornou desnecessário, porque a gente literalmente foi salvo pelas máquinas. Só que com dados e a realidade da época, não dava pra saber que isso ia acontecer. Afinal, o deus da máquina é justamente isso. Uma solução que você não tem como prever com base no que já sabe até então, e de repente as regras do jogo mudam e algo que não tinha acontecido nos últimos milhares, se não milhões de anos, aconteceu. Uma população conseguiu criar recursos e deixou de crescer tanto por pura escolha. Agora, quantas escolhas difíceis que a gente tem que fazer hoje em dia, será que não vão se tornar desnecessárias, porque as regras do jogo vão mudar? Quantos problemas atuais não vão virar um dilema do passado? Quantos deuses das máquinas será que a gente não vai criar, que simplesmente não temos como prever hoje, assim como na década de 60 não dava pra imaginar o mundo atual? Será que a gente vai conseguir produzir energia sem liberar mais carbono? Será que vamos viver muito mais dentro de uma realidade virtual, ou uma realidade aumentada, ao ponto de precisarmos de bem menos recursos físicos? De repente um apartamento do futuro só precisa de uma cama, uma cadeira e uma mesa, e todo o resto é virtual. Sem falar de problemas sociais, de saúde, de acesso ao básico. Uma coisa é certa. Com a tecnologia e com a ciência, a gente ainda vai mudar muito o futuro. E eu não sei quanto a você, mas eu morro de curiosidade pelos deuses que esse guindaste vai trazer pro palco ainda. E você com certeza conhece a Galileu, a marca de cultura geek com mais leitores conectados, afinal ela fala de astronomia, física e internet, além de temas atuais como direitos humanos, e muito mais pra quem tá interessado em se informar e entende que pode transformar a sociedade. Pra inspirar uma sociedade mais consciente nessa capa de julho, a revista Galileu fala sobre bitcoins e como o mito do dinheiro é indispensável pra sociedades funcionarem. E sabendo da importância do seu dinheiro e do quanto quem acompanha o Nerdologia gosta de se informar, o link pra assinatura que a Galileu nos deu dá 50% de desconto na revista impressa, mais digital. E esse desconto só tá disponível no link aqui embaixo, então não perde. E nesse episódio, sem um livro oficialmente citado diretamente, quem discute bem essa transição pro Deus das Máquinas é o Charles Mann, do The Wizard and the Prophet, onde ele reconta como a gente mudou o mundo com as nossas máquinas e pra onde a humanidade tá caminhando com elas. Inclusive, quais serão os dilemas futuros. E pra quem se pergunta sobre os livros do canal, só lembrando vocês aqui que eu sempre deixo um link no Saiba Mais, pra um post no meu blog com os livros que eu recomendo em todos os vídeos. E no Nerdologia Passado, sobre como prever o futuro, onde a gente falou sobre como os especialistas podem estar errados no que eles preveem, e o que fazer pra se ter uma noção melhor do que tá por vir pela frente, bastante gente não entendeu por que que eu falei que eu sou o Atila Mercado. Sinal de que eu tô velho já. Se vocês não viram as propagandas do Walter Mercado e o famoso, pelo menos pra mim, ligue já. Já o Vinícius Mantovani comentou sobre como o que torna o raciocínio do preço do videogame e do jogo do vídeo tá com um problema no enunciado. A pegadinha é na hora de perguntar e não o problema em si. Justamente, o ponto da pegadinha é esse. Não é uma questão difícil, mas sim uma questão que precisa que você pense com cuidado no que foi proposto pra responder. Justamente porque muitos problemas dependem bem mais de uma outra forma de pensar do que da análise em si. Por exemplo, se eu pergunto pra você o que que é maior, dois terços ou três quintos, você talvez tenha que lembrar de frações pra pensar. Agora, se eu perguntar o que que é melhor, dividir duas pizzas entre três pessoas ou três pizzas entre cinco pessoas, fica mais fácil de comparar e dizer quem é maior. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo e assine o canal pra fugir de mais problemas futuros com os nossos guindastes. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma